Bom dia, chamo-me Nunesil. Estamos aqui na Praia do Baleal. Hoje é dia 1 de Maio de 2013, dia do trabalhador, por isso mesmo estamos aqui a trabalhar e ir para a praia. Amanhã vim aqui surfar e reparei que o lixo miúdo, plástico miúdo, estava muito concentrado, que é raro, normalmente está espalhado e a areia está seca, as marés têm sido grandes e a boa nortada deve ter acumulado aqui mais esses sedimentos e está cheio de plástico. Aqui já a nossa equipa de limpeza. E isto é uma melhor forma de apanhar este lixo, é mesmo como estamos a fazer, varrer e apanhar à mão, porque o trator que limpa a praia, ele peneira a areia e essa peneira é larga e este lixo miúdo passa e ele vai ficar aqui, até nós todos morrermos, ele vai continuar aqui, se não for estas ações de limpeza ou peneirando ou apanhando assim com marés grandes e a areia fica molhada é fácil de varrer. Se quiserem vir colaborar, quero apanhar. Tá, bom dia. Tchau. Tchau.